Telefone com fio TCF 2300 da Eugin, um aparelho para quem quer praticidade. Com teclas grandes que facilitam a visualização dos números e três teclas para a discagem rápida. E para armazenar seus contatos, possui dez posições de memória. O TCF 2300 vem com saída para extensão. Assim, você pode conectar outros equipamentos na mesma linha telefônica. A indicação luminosa de chamada mostra que o telefone está tocando. Perfeito para ambientes mais barulhentos, como oficinas ou bares. Com a função chave de bloqueio, você desabilita o teclado do aparelho, impedindo que ligações sejam feitas sem o seu consentimento. Atenda as ligações enquanto realiza outras atividades com o VivaVoz integrado. Utilize a tecla Hold quando precisar interromper temporariamente uma ligação. O telefone ficará mudo e a pessoa do outro lado da linha ouvirá uma melodia. Telefone com fio TCF 2300. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.